Galera de Oeiras, alô Matheus Luz, um bora João Lucas, meu parceiro Marcos Luz, alô Dona Inverte, bora Levineto, meu filho Caindo as putas não dói, dói a sofrer com a arena Por causa dessa dor que destrói, eu não bati essa senha Caindo as putas não dói, dói a sofrer com a arena Por causa dessa dor que destrói, eu não bati essa senha E mais eu perdi você, perdi você, perdi você E mais eu perdi você, perdi você, perdi você Meu parceiro Tassi do Acordeão, compositor moral Esse amor influenciado, me pegou de jeito, não dá pra explicar Me dou minha concentração, nem meu alabão, não consigo domar Esse amor influenciado, me pegou de jeito, não dá pra explicar Me dou minha concentração, nem meu alabão, não consigo domar Mas no final da disputa, a cabeça e o outro lugar Foi a coisa de repente, quando eu saí, eu caí Caindo as putas não dói, dói a sofrer com a arena Por causa dessa dor que destrói, eu não bati essa senha Caindo as putas não dói, dói a sofrer com a arena Por causa dessa dor que destrói, eu não bati essa senha Mas eu perdi você, perdi você Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Jô, papai Jô, papai Jô, papai Jô, papai Jô, papai